Olá, muito bom dia, sejam bem-vindos a mais uma edição do Acontece Regional. Hoje é segunda-feira, 17 de outubro de 2011, nós vamos até às 8 da manhã com as principais notícias da sua cidade e região. São 7h30, certinho, 7h30min. Olha, hoje quem tá comigo aqui no Acontece Regional, lá no estúdio de Itaubaté, é a Rosemara Silva, quem eu dou um bom dia. Oi, Rosi, bom dia! Oi, Nicolini, muito bom dia pra você, bom dia a todos. Nós vamos juntos até às 8 da manhã e você pode participar do Acontece Regional. Mande suas sugestões de matérias ou comentários sobre as reportagens exibidas aqui do seu celular. Escreva as letras BV antes da sua mensagem e envie para o número 72-250. Hora certa, 7h31. Começa daqui a pouco o julgamento dos médicos acusados pela morte de quatro pacientes para a retirada dos rins em Itaubaté na década de 80. Quem está em frente ao Fórum da cidade é o Márcio Correia. Bom dia, Márcio. Muita movimentação por aí ou ainda não? Bom dia, Rosemara. Bom dia a todos que acompanham o Acontece Regional nesta segunda-feira, a primeira do dia útil, depois do horário de verão. Olha, por enquanto, tudo tranquilo aqui em frente ao Fórum Criminal de Itaubaté. Ainda há pouco, naquele carro branco ali na porta do Fórum, chegaram apenas alguns funcionários, levando para dentro do prédio alguns equipamentos que provavelmente serão utilizados no acesso, para organizar o acesso das quase 100 pessoas que são esperadas para esse julgamento que começa logo mais às 9h da manhã. A Polícia Militar, juntamente com o pessoal do Fórum, planejaram aí um esquema especial, não de segurança, mas sim de organização mesmo. A partir das 7h30 da manhã, estava prevista a chegada de viaturas da Polícia Militar aqui para começar a organizar o acesso das pessoas. Isso ainda não aconteceu. Daqui a pouquinho, talvez, durante o Acontece Regional, a gente já possa mostrar algumas viaturas de policiais militares aqui em frente ao Fórum. É um caso que teve repercussão nacional e até internacional no final dos anos 80, mais precisamente nos anos de 1986, entre setembro e dezembro daquele ano. 4 pessoas tiveram os seus rins retirados e 3 médicos são acusados de terem feito essas cirurgias utilizando diagnósticos falsos de morte encefálica. São os médicos Pedro Henrique Torrecilhas, Rui Noronha Sacramento e Mariano Fiore Jr., que hoje estarão pela primeira vez no banco dos réus. Na década de 80, eles foram precursores em um programa de transplantes no extinto Hospital Santa Isabel, onde atualmente funciona um hospital regional em Taubaté. A cidade era a quinta do país a desenvolver tecnologia para a retirada de órgãos. Em 1986, os médicos, que também eram professores da Unital, foram acusados de integrar um suposto esquema de tráfico de órgãos. As denúncias, que nunca foram provadas, são sustentadas até hoje pelo médico Roosevelt de Sacalume, na época diretor do curso de medicina da universidade. Taubaté tinha uma vocação grande para ser doador de órgãos, porque aqui tinha uma dutra, onde tinha muito acidente, e tinha uma universidade. E o que se faz em nome de uma universidade nunca é questionado. Esses rins eram todos transplantados, ou foram transplantados, em pacientes de poder aquisitivo muito alto. Ainda segundo o médico, a própria universidade tentou abafar o caso na época. Por isso, ele decidiu procurar o Conselho Regional de Medicina. Nesta segunda-feira, os médicos vão sentar pela primeira vez no Banco dos Réus, aqui no Fórum de Taubaté, acusados de homicídio doloso eventual, pois segundo o processo, eles teriam antecipado a morte de quatro pacientes que tiveram os órgãos doados, com autorização dos familiares, entre setembro e dezembro de 1986. Perícias concluíram que estas pessoas não tinham o diagnóstico seguro de morte encefálica, que ampara as cirurgias para a retirada dos órgãos. Ao todo, 17 testemunhas foram convocadas para o júri popular, que pode durar até quatro dias. Pelo mesmo crime, também foi denunciado o médico Antônio Aurélio de Carvalho de Monteiro, que morreu no início do ano. Desde a confirmação do júri, o trabalho da defesa é intenso. São pilhas e pilhas de documentos que concentram também muitas provas a favor dos médicos. A acusação tem o ônus da prova. E como o crime de homicídio é matar alguém, e por alguém eu entendo ser vivo, produto da concepção da mulher, o Ministério Público teria que provar que as vítimas estavam vivas quando elas foram submetidas às nefrectomias. Não há nos autos prova alguma disso. Apesar das denúncias, os médicos negam qualquer irresponsabilidade no exercício da profissão. Quem tinha direito de ter acesso aos prontuários depois que isso caiu na mídia e foi encaminhado para o CRM, não teve acesso. Eu não pude ter acesso porque os prontuários não estavam no hospital. O Dr. Rui Sacramento não pôde ter acesso porque não estavam no hospital. E nós tínhamos direito de ter acesso porque éramos médicos atuantes. As únicas pessoas que não tiveram acesso aos pacientes, que não cuidaram dos pacientes, essas sim tiveram acesso aos prontuários. E essas foram as que fizeram a denúncia. Que esse paciente chegasse a ser um doador de órgãos, para que esse morto, com morte encefálica, fosse doador de órgãos, ele primeiro, todos os pacientes foram vítimas ou de acidentes muito graves, acidentes físicos ou vasculares, né? Um derrame ou um traumatismo craniano grave. E todos eles estavam internados numa UTI, sob cuidados de uma equipe de intensivistas que acompanhava diariamente, hora a hora, minuto a minuto, o que estava se passando por monitores e por exame direto. São cinco equipes que fazem essa constatação. O que causa grande, grande estranheza para todos nós é o vulto que isso tomou, portanto, por conta da denúncia ter sido feita por um único médico, que nunca viu nenhum desses casos. Eu era médico plantonista, neurosurgião plantonista. Então, o médico intensivista, depois de ter feito o diagnóstico de morte encefálica, nos convocava para confirmar através do exame neurológico clínico e, se necessário, um exame complementar ou suplementar, como nós chamamos na época. Entre as testemunhas, um dos depoimentos mais polêmicos deve ser da técnica de enfermagem Rita Maria Pereira. Na época, ela afirmou ter presenciado a agonia de um paciente durante a cirurgia de retirada do rim e que a morte da vítima teria sido provocada por um dos cirurgiões. O doutor Pedro Henrique, o que ele fez, né, depois que tiraram os dois rins do paciente, ele pegou o bisturi e furou o peito do paciente e o paciente parou de se movimentar. Essa pessoa, novamente, eu espero que ela esteja lá no júri, que ela dê a sua testemunha e que ela comprove, primeiro, que ela esteve no centro cirúrgico, que não há comprovação nenhuma que essa pessoa esteve no centro cirúrgico, nenhuma. Eu estava na sala de cirurgia, sim, e eu nunca vi essa senhora, nem sei quem ela é. Agora é hora de saber como está o trânsito nas principais rodovias que cortam o Vale, Litoral e Serra da Mantiqueira. Começamos pela Via Dutro. Um engavetamento, agora cedo, envolvendo dois caminhões e dois carros, deixou uma pessoa ferida no trecho de Taubaté. O motorista, que passa próximo ao quilômetro 114, só precisa ficar atento, pois a faixa da esquerda segue interditada, mas não há congestionamento. Em Guarulhos, no quilômetro 221, sentido São Paulo, o motorista também encontra trânsito parado devido ao excesso de veículos. Carvalho Pinto, Ayrton Senna, Tamoios, Oswaldo Cruz, Dom Pedro I e Floriano Rodrigues Pinheiro não apresentam problemas. O motorista deve redobrar apenas a atenção e reduzir a velocidade devido à chuva e à pista escorregadia. E se você vai a São Paulo hoje, no rodízio paulistano, não rodam no centro expandido da capital veículos com placas finais 1 e 2. A restrição vai das 7 às 10 da manhã e das 5 da tarde às 8 da noite. E atenção motoristas de São José dos Campos para os locais fiscalizados por radares móveis nesta segunda-feira. Os equipamentos estão localizados em quatro pontos da cidade. Na região central, os radares trabalham nas avenidas Florestan Fernandes e Ademar de Barros. Na zona norte, está localizado na avenida Rui Barbosa e na oeste, opera na rua Bernardo Grabois. Agora às 7h39, veja a seguir, começou neste fim de semana a Copa Band Vale de Futebol Amador e ainda São José eliminado do Campeonato Paulista de Futebol Feminino. Os detalhes já já acontece regional, volta em instantes. Agora às 7h39.